e aí pessoal bom dia mais um dia sabadão aí ó estamos indo para o trabalho mais um diazinho nos corredores da vida corredor da morte então amanhã é dia das mães, desejar o filho das mães aí para todos vocês para todos vocês aí do status no Instagram, do Face vai lá, arrombado então aqui tem que ser sensível ao toque mano, aconteceu alguma pica ali na frente a porra da Kombi aqui, parada bora porra, bateu, escaralhou tudo, aí a porra do celular vai tomar no cu, tem que se fuder mesmo então aqui tem que ser sensível, no corredor tem que ser sensível ao toque os caras mexeram um pouquinho o volante, a roda mexeram um pouquinho assim ó e aí seu esprego o cara mexeu um pouquinho já tem que sentir já mano já sai, já tira logo é igual eu tô com o screen, tô com o screen tocou já tá funcionando, já mexeu já tô, pá, funcionando o freio, a embreagem olha o mar aí e aí polícia, sai daí porra com o vento na cara disparou e logo falou meu amor em duas horas sempre me tranquilizou não é por querer aparecer nós gostamos de acelerar é isso aí rapaziada, daqui a pouco tem uma varta lá no corredorzinho dá uma parada de luta, né normal